A gente vem no processo de construção de carro por carro, entendeu? A gente aponta o primeiro carro, eles escuturam, chamam o ferreiro, a gente vem, passa pra eles, começam a trabalhar. Olha a melhor flor, ai gente! Eu me chamo Kenneth Prata Moraes, tenho 37 anos, trabalho na escola, na verdade, desde 2007. Passo duas porções, a parte de escultura em isopor e as partes dos movimentos alegóricos. A quantidade de pessoas que estão envolvidas no carnaval, você pode botar aí umas 200, 250 de trabalhos diretos e indiretos, dentro e fora do barracão, mais ou menos por isso aí, umas 250 pessoas. Então, o João, por exemplo, é uma pessoa que faz as listas nos carros de material, então ele já sabe mais ou menos quando ele desenha o que que ele quer, isso tanto pra fantasia quanto pra alegoria, ele sempre comenta isso, ele já faz, desenha pensando mais ou menos o que ele quer. A gente tem um, como é que fala assim, uma pré-receita de bolo, a gente tem os ingredientes que de repente a gente quer fazer algo diferente e esse algo diferente é o que faz toda, toda a diferença nessa, nessa jornada desse carnaval desse ano. E aí, assim que a gente passa esse desenho pronto para os ferreiros, eles começam a levantar, a gente começa a passar para a escultura, começa a fazer relação de o que que vai ser fibra, o que que não vai ser reproduzido na fibra, aí a gente já começa a bater alguns materiais, chamar empreiteiro para que vai adressar carro e tal, que é uma coisa que a gente faz em conjunto com o João e já vai pensando nisso tudo que envolve o carro e a partir disso a gente começa um acompanhamento de peças, de tudo isso que está saindo e conferindo se está tudo certo. Muita coisa surge no meio do caminho que a gente tem que ir se adaptando, a gente vai fazendo essa adaptação até a alegoria ficar completa. O João tem um projeto que é os desenhos, as construções do desenho. Aí ele passa para nós o desenho, mostra para a gente o que é a área que ele quer na parte de movimentos alegóricos, a gente pega esse movimento, a gente trabalha o desenho para começar a molar essas partes de movimentos, para onde vai ser melhor parte, onde vai ser ideal. Aí aqui eu faço essas marcações que eu estava falando, marco o chassi, marco o que a gente tinha anteriormente, área de motorista, motor, tudo isso que são pontos importantes para a gente não deixar cair estrutura ali em cima, para a gente conseguir esconder o motorista, para ser mais fácil. Enfim, aí toda essa parte que facilita lá e minimiza os erros durante o processo. Essa etapa ela vem primeiro com a escultura, a gente pega a escultura, constrói a escultura, modela, depois de pronto a gente vem com uma conversa com o ferreiro, o ferreiro junto com a gente, a gente desenrola esse movimento, onde vai ser preciso cortar a articulação da boca, o movimento que vai ter no olho, a expressão, em conjunto, depois do isopor vem a ferragem. Hoje a gente está numa etapa de finalização, existe uma quantidade de fantasias sendo feita aqui por esse ateliê, tem outros fazendo, a gente está em finalização de baiana, creio eu que daqui mais uns 10 dias eu já não tenha mais fantasias de ala para fazer, consequentemente a gente está fazendo composição, que são as fantasias de mulheres que vêm no carro e destaques e semidestaques, mas a programação do ateliê, meado de janeiro, já está tudo entregue para a escola, graças a Deus vamos conseguir. E agora, inclusive, a gente está no último carro que é o Abre Alas, trabalhando o Abre Alas nesse conjunto, escultura e ferragem com movimento. E assim, de carnavais antigos da escola, eu acho que esse carnaval do João Vitor está trazendo a beija-flor de antigamente, de carnavais grandiosos e uma esperança muito grande da a gente carregar esse caneco aí pela equipe, pelo carnavalesco, pela escola, pela grandiosidade da escola e o meu sentimento hoje é que é um mega carnaval que a escola vai apresentar esse ano. Fui a beija-florraigê! Fui a beija-florraigê! Fui a beija-florraigê! Fui a beija-florraigê! É a beija-florraigê! Obrigado.